Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Mario Tennis Aces. Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo. Fica ligado aí! Bom, e esse é um game de tênis da Nintendo, lançado hoje para o Nintendo Switch, né? Então vamos lá para o gameplay, se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Mario Tennis Aces. Maio é vida! Galera, lançamento da Nintendo aqui, o jogo saiu do forno hoje. Vamos lá, quem curte um game de tênis e ainda com a temática de Mario aqui, olha que presentão da Nintendo. Sério, com todos os personagens que a gente mais ama. Ó, estamos no momento decisivo na final. Ó, o Galvão Bueno, o Toad. O Galvão e o Arnaldo. Só que eles parecem um pouco mais felizes do que o Arnaldo e o Galvão. Aqui, ó, o time tá a um ponto da decisão. Nossa, eu amo a Peach. Tô animado com esse jogo, viu? Eu curto o Mario. Parabéns! O Wario e o Waluigi. A gente sabia que vocês iam roubar a outra vitória. E como somos caras legais, temos um pequeno presente para honrar os novos campeões. Essa é a raquete mais poderosa do mundo. Essa raquete lendária aí, ó. O Luigi é o mais tonto sempre, né? Ai, mas eu odeio. Quem chama ele de Mario Verde? Me dá uma raiva. Olha aí a treta que eles arrumaram. Olha ali. Nossa, olha isso. Os personagens. Não tô vendo o Luigi e os outros no lugar nenhum. Onde será que eles estão? Olha a Daisy, a Peach. Com roupa de tênis. É uma raquete assustadora flutuando no céu, com pessoas se curvando diante dela. É quase como se a raquete estivesse controlando elas. Uma raquete com o poder de controlar as mentes. Oh, meu Deus. Olha a cara do Mario. Não vamos decepcionar vocês. Vamos lá, Mario. Galera, a gente pode jogar aqui no modo Free Play ou no modo Swing. Modo Swing, pra quem não sacou, é que nem tinha no Wii, no Wii Sports. Raquetada. Vamos no modo normal aqui, modo Free Play, né? Galera, vamos lá no nosso mapa aqui então. Vamos ver o que é que nos aguarda. O Toad falou pra gente ir pro deserto, né? Então vamos pro deserto. Não é pra ver aqui, a não ser que a gente tenha assuntos importantes. Vamos jogar então, galera. Lembrando que a gente tá aqui no modo História, que é pra um jogador, mas esse jogo tem também o multiplayer local e online. Nossa, olha isso. Depois de arremessar a bola pra cima, acertar, quando ela estiver no ar, pra fazer o saco. Isso aí, ó. Olha aí, ó. A tartaruguinha chegou a se encolher. Aê. Oi, oi, oi. Eita. Ah, que malazinha. Não, não sei se a gente tá indo bem, ó. É. 15 a 0, galera. Dry Bones. Vamos nessa então, ó. Nosso saque ainda. E já era. Uia. Pegou medalhinha. Aí, ó. Demos mais força nesse ataque agora. Aí, já era. Vamos, Mario. Tamo contigo. Ó, nosso match point já é. Já era. Comemoração aí do Mario. Olha que paulada. Seguimos pra segunda fase, então. Ó, aí, chegamos no templo, hein. Ah, usando os botões certos. Ah. Aí. Boa. Eu gostei que tem os minigames aqui ainda, hein. Isso aí. Só mais três aí. Só mais três, hein. Bora. Iê. Nove. Vamos pra último. Abriu. Estamos dentro. Passamos aí, galera. Vamos lá. Vamos ver o que vai nos esperar aqui. Tá com cara de chefão, hein. Tá com cara de sinistreza. Olha lá, esfinge. É, ele é perdido. Foi dominado pelo poder da raquete. Separou a raquete do seu poder. Ele dividiu esse dito poder entre as cinco pedras do poder. O roteirista do Mario andou lendo Tolkien. É. Vamos lá. Quando encontrar esse espelho vai ser My Precious. Estrelha. Isso aí. Vamos de novo. Acho que quando a bola estiver chegando, tem que apertar. Aí. É. Aí, ó. Aham. A gente acumula. Energia. My Precious. Isso é um jogo de tênis ou algo muito psicodélico? Muito louco. Ah, a rodelinha ali tá. Ultra power. Acho que é nele, não é? Meu Deus. Galera, vamos aqui na floresta então, né? A floresta das piranhas. Ah, Donkey Kong. Donkey Kong. A gente vai ter que disputar uma partida de tênis, né? Ah, todos resolvem em tênis ainda. É. A cara de mal do Mario. Vamos enfrentar o Donkey Kong então. Que lindo esse lugar. Ah, já é. Já estamos na frente. Isso aí, ó. Cantinho. Tem que chamar o Didi Kong pra te ajudar, meu querido. Aí. Filhão. Olha, cuidado da piranha ali, ó. Era o Yoshi rosa. Ah, Yoshi rosa. Que beautiful. Nossa, game point. Olha, o Yoshi vai usar a estrela. E aí? Ah, já era. Piranhas estão aparecendo. 1x0, hein? 1x7x0 pra gente. Ó, trocamos de lado, agora é ele que vai sacar. Provocador. Olha, ele tá furioso batendo no chão. É. O Yoshi azul não tá muito afim de assistir o jogo, né? Não. Aí. Aí. Tá. Quando dá aquela estrela, tu pode tentar. Epa, epa. Olha, que sacaninha essa piranha, metida. Aê. Legal. Nossa, que amor esse jogo. Ó, a gente ganha XP aqui, galera. Já tamo no nível 2, ó. Quando o Mario sobe de nível, ele fica mais forte. Donkey Kong é admitir a nossa habilidade. Galera, o desafio aqui é a gente tem que derrotar 30 piranhas. Opa, ia ficar atrasada. Opa. Ó, foi uma. Ai, tem que acertar direitinho. Duas. Três. Aqui vai o poder ninja do Mario agora. Quatro. Ai, meu Deus. Olha ali, Lili. Vamos rebater então, né? Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Uhul. Conseguimos aqui, hein? Desafio cumprido. Ó, nível 3 aí, ó. Upamos o Mario. Em alguns momentos lembra um pouquinho o Mario Party também, né? Bastante, bastante. Muito. Ó, vamos no altar antigo. Eita. Vamos conferir então, ó. A gente tem que derrotar o chefe da floresta, ó. A piranhona. A piranhuda. É. Olha aí, eu acho que uma das pedras tá ali. Nossa! Meu Deus. Uma piranha de sunguinha. A treta. Meio florzinha, meio foguinho, meio... Que loucura, mano. Vamos lá, né? Jogar tênis com piranhão. Olha lá, a barra de energia. Ixi. É Pity Piranha. Ó, vamos derrubar agora. E aí a gente usa nosso superpoder, né? É. Ó, o que que é essa bolota, hein? É, jogamos ali. Ah, ele tirou uma vida, ó. É a piranha. Tá com dois corações. Ah, tem... Nossa, é demoníaca, ela tem três vidas. Olha! Olha! Ó, afeitou! Vamos lá, galera. Vamos tirar mais uma vida da piranhona aqui. Vamos lá, piranhuda. Uma vida tchau. Tchau, a vida, hein? Então tá, vamos acabar com... Olha! Ficou raivosa. Nossa, ficou muito boladinha agora. Olha. Ela é muito esplombada, porque ela fica dançando. Aí, ó. Haha. Vamos lá, galera. É agora. É agora. É... Olha, explodiu. Yay! Ganhamos! Olha aí, é uma das pedras. O que que a gente vai ganhar? O que que a gente vai ganhar? Tem que ser uma das pedras. Conseguimos a primeira pedra mágica, hein? Galera, a gente experimentou aqui o modo aventura. Vamos agora no modo livre. Jogo livre Free Play. Vamos dois jogadores no mesmo console. Yuhuuu! A gente tá jogando no mesmo console de dois, né? Tem a opção de jogar em dois Nintendo Switch. Mas vamos lá. Vamos jogar no mesmo aqui. Ai, eu vou querer a Peach! Ela tá muito girly. Peach não te cansa. Segura a onda, minha filha. Tu vai cansar antes da partida. Vou jogar com o Bowser aqui, viu? Vamos aqui. Eu acho que a gente vai ver quem é o melhor. É basicamente isso que a gente vai testar aqui, né? Fala muito! Fala muito! Entrando em clima de copa. Já dizia o Tite. Super na esportividade, mas quem perder é pior. É basicamente isso. Olha aí os bumbas e a galera enlouquecida. Chegou o Bowser aqui, hein? Feito! Primeiro ponto! Ah, não vale me humilhar porque não saquei nada ainda. Uhul! Uhul! Aí, ó! Epa, quase! Ah! Uhul! Ah, não importa, eu sou beautiful. Quanto custa o outfit. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura essa, então. Segura essa! Segura essa com o coração. Bateu no meu corpo. Olha o outro lado. Olha lá o outro lado. Aqui é malvadão, hein? Vitória do malvadão. A Toldete. E eu vou com o Chanchomp. Chanchomp segurou com os dentes a raquete. Aqui é malvadão. Olha essa trança da Toldete. Galera, agora é hora de torcer pelo Chanchomp. Eu não quero dizer nada, mas acho que a Toldete vai arrebentar. Olha a torcida. Olha as tranças. A bola na cabeça, galera. Olha, já dormi. É esse. Para quem não sabe o que é um é esse, isso é um é esse. Olha o outro lado. Está me fazendo correr. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Finalmente! Ah, treta. Ah, é sério. Epa! Nem vi. Esse, galera. Ai, que injusto. Que injusto! Olha lá onde vai. Out! Foi para fora! Ah, te peguei! Ah! Te peguei! Eeeeee! 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 Eu aperto no entorno. So sad! So sad! Galera, vencemos aqui. Não quero dizer nada. Sad, sad, sad situation. Eu vou com a... Daisy! Eu vou com o Wario. Galera, hora de torcer para o Wario, hein? Não, para a Daisy. E aí? Já começou bem o Wario aqui. Nossa! Já comecei bem também. Aham! 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 Que que é essa planta do lado do Wario? Que injusto! Mancada isso aí! Olha lá! A piranha me ajudou aí, galera! Mancada isso aí! Olha ali! Se confundir eu tô, né? Não! Mancada! Aham! Aham! Meu Deus! Ele se atrapalhou! Uuuu! Olha o outro lado! Ó, ó, ó! Ai, ai! Iupi! Aham! Aham! 3x3! Puh, pu, pu! Que que foi isso? Ai, ai, ai! Olha aí, olha aí! Ah! Ah, isso aí é ridículo! Isso aí eu nem comento, né? Eu acho ali! Esse ponto, se eu nem comento, eu teria vergonha de receber um ponto desses! Olha ali, ó! Olha a piranha! Uh! Ah, eu apertei errado! É isso aí, né? Aham! Eu quero a Rosalina! Esperamos que a estrelinha dela brilhe em meu favor! Vamos de Yoshi! Ah! Olha aí! Olha lá, olha lá! Firstly, eu realmente lembro! Usando as técnicas ocultas... Comer um moscu era isso! Aham! Acontece. Ai, que sacaninha. Ai, não, Yoshi. Merde point, hein, galera. Olha aí, ameaçando. Olha aí. As lumas. Não deu, eu tirei uma foto. Tinha que acerta a ver. Mas tudo será diferente quando eu for com Donkey Kong. Então eu vou com o Bu. Olha aí. 1x0. Que grosseirão. Ah, eu tirei. Ah, eu tirei. Olha aí. Ah, vamos lá. Ah, eu tirei. Ah, eu tirei. Ai, que horror! Não, olha isso! Viu pra fora! Poxa, o que que é isso? Olha lá! Ai, já não deu! Tá, eu vou com o Spike Então tá, eu vou com o Bowser Jr Não gostei não, hein? Olha esses Spike Ai, olha esse bicho lento ai, que raiva Nossa, eu detestei esse bichinho Daquelas que dão a desculpa do bichinho Ai, mas ele é lento, sério, ele é pesado, parece? Ou eu que tô viajando, mas... Nesse momento, o que que a gente faz? Ficar bem quieta, né? Porque é 4x0 mesmo Eu vou com uma... Here I go! Uau, Luigi! Uau, Luigi! Ai bem, melhor aquele último bicho, era horrível! Olha a piranha! Aeeee! Ponto um pouco vergonhoso? Sim! Nós estamos aceitando? Sim! Olha aí, não dá pra saber pra onde que vai! Olha aí! Outro ponto vergonhoso? Sim! Nós vamos aceitar novamente? Claro! Ah, eu vou ganhar só na planta! Sem dúvidas! Vamos plantinha! Aeeee! Olha essa planta aí! É sacanagem! Meu Deus! O que que é isso? Meu Deus! O que que é isso? Já era! Só usando a planta! Só usando a planta! Uuuu! Ah, ainda tem isso, né? Difícil essa aqui! Bom, então vamos lá pras notas desse jogo! O que que a gente pode falar da jogabilidade, né? Bom, assim, o que que eu achei? Tem uma variedade enorme de movimentos, né? De cada personagem! Eu achei isso bem diversificado! Só achei que ao ensinar esses movimentos, o tutorial ficou um pouco cansativo! Eu achei também, eu concordo! Mas a movimentação do jogo tá muito boa, né? Muito boa! Os personagens, eles andam de uma forma bem leve, assim, pela quadra! E eu achei legal! Cada personagem tem uma qualidade diferente! Então, um é mais ágil, o outro tem, sei lá, uma raquetada mais power! E assim vai! Então, isso eu achei muito interessante! Que cada personagem mantém uma característica dentro do jogo! É, lembra bastante o Mario Kart! A gente sente que o Bowser, por exemplo, é mais pesado! O Wario é mais pesado! O Mario e o Luigi são mais equilibrados! E isso se mantém aqui também no Mario Tennis Aces, né? Eu adorei jogar com o Mario! Foi meu personagem favorito! E outro elemento que eu achei interessante aqui é a diversidade de jogadas, né? A gente tem vários movimentos possíveis! E isso acaba dando um leque bom de jogadas ali que a gente pode fazer, né? É, eu achei muito legal a possibilidade de tu conseguir upar o Mario, né? Tu vai melhorando ele conforme tu vai jogando! Melhora a jogabilidade dele, melhora a agilidade, né? Melhora a velocidade dos ataques dele, né? E outra coisa que eu curti foi aquele acúmulo de energia que dá naquele especial muito forte! Porque te motiva ao longo da partida! Pra tu chegar no grande momento que vai lá e... Pô! Dá uma baita de uma raquetada forte! É, a gente tem um estímulo constante a segurar o botão ali pra dar uma raquetada e ao mesmo tempo aumentar a energia pra justamente, né? Conseguir achar o momento certo da partida pra dar aquele especial! E o modo história eu achei ele bem criativo, assim! A parte que eu gostei é que ele tem alguns minigames, mas na minha opinião podia ter mais! Que eu acho que deixaria ele um pouco menos repetitivo! Que eu acho que esse é meu medo! Que ao longo do tempo vai ficando um pouco repetitivo! Pela mecânica em si do tênis! É, no single player podia ter uma pegada um pouquinho mais pro Mario Party, né? Com os minigames! E no final das contas o multiplayer é que acaba sendo o centro aqui da jogabilidade, né? A parte mais divertida, né? É a estrela, porque na verdade é ali que tem a grande diversão! Não, e sem contar que esse game ele fica muito legal pra fazer uma game night, né? Acho que pra chamar os amigos, jogar em grupo, assim, funciona super bem! É, depois de terminar o modo história o que vai dar o fator replay aqui do Mario Tennis Aces é justamente o multiplayer! E o multiplayer local, que sempre é muito divertido, eu sou fã de multiplayer local, e tem a possibilidade do multiplayer online também! Então por isso a nossa nota pra jogabilidade é 4! Pô, e mesmo sendo um jogo de tênis, a gente tem um enredo aqui, né? A gente tem aquela história que nos é contada de uma raquete poderosa que tem o poder pra controlar a mente, e aí aquele rei que divide a raquete em cinco pedras mágicas, e claro, o Mario vai ter que, com a ajuda da turma dele, ir nos reinos diferentes pra encontrar essas pedras mágicas, né? É um roteiro ali só pra dar um ar da graça, bem no estilo Mario mesmo, mas dá uma diversão pro jogo também, né? O Mario virou meio Thanos, assim, tendo que achar essas pedras e tal! Bom, não é o foco aqui, o enredo, mas é um enredo legal, né? Então a nossa nota pro enredo é 4! Aí os gráficos, assim ó, resumo de Mario e Nintendo! Eu sou completamente fã! Então vê esse jogo colorido, animado, com esses personagens ultra fofos, eu fico enlouquecida! Eu sou apaixonada pela Peach, eu sou apaixonada pela Daisy, pela Rosalina, eu sou apaixonada pelo Mario e pelo Luigi, eu posso enumerar todos os personagens aqui! É, dá a impressão que a Nintendo tá caprichando cada vez mais nos gráficos de jogo e nos cinematics também, que tão bem bonitos, né? E o legal é que cada raquetada forte, cada especial, tem um cinematic diferente pra cada personagem! E sinceramente a gente dá risada vendo, né? Porque cada um tem uma característica, então fica muito legal! Aquelas animações da torcida, cada coisa que a torcida tá fazendo a gente se mata de rir, né? E a nossa nota pra gráficos é 5! Bom, e os sons tem a mesma pegada, né? Aqueles sons clássicos que a gente já conhece de vários jogos da Nintendo, som dos personagens, a trilha sonora, os ruídos da partida mesmo, né? E é comum! Então tudo isso tá super caprichado, a Nintendo continua mantendo o alto padrão de som dos jogos também, então a nossa nota pra som também é 5! Bom, de diversão, é um jogo bem animado, é um jogo muito legal! Eu achei, assim ó, bem viciante num primeiro momento, mas assim, meu medo é que ele vá ficando um pouco repetitivo pela mecânica em si! Mas, mesmo assim, eu acho que pelo capricho todo e pela diversão que dá a gente, a nossa nota é 4! E boa parte dessa diversão é justamente por causa do modo multiplayer, né? O modo multiplayer, ele tá muito caprichado aqui, a Nintendo deu uma boa atenção pra ele, e justamente o que vai dar uma boa sobrevida ao Mario Tennis Aces é esse modo multiplayer, tanto local como online. Então a nossa nota pro multiplayer aqui é 4! E, infelizmente, esse game não tá localizado pra português brasileiro, né? Isso é uma pena, porque a maioria dos games da Nintendo realmente não são localizados, e a gente perde muito com isso, porque ter uma dublagem legal, ou ao menos umas legendas caprichadas em português, fazem falta! Bom, e a nossa nota final pro game Mario Tennis Aces, então, é 4! Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação! Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos! E até a próxima! E até a próxima!